A de isso Arnaldo Ah, que bancada Olha o gol, gol de Avenida E a torcida vai ao Lula É China essa aqui Muito de raiva Obrigada 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 Dois a zero. Vector Vector Ah não André, vou deixar ele Que goleira filha da foto Vector 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 Pode isso Arnaldo Semana já vai Já Vector Vai Yasmin Eu vou parar Pode isso Arnaldo Andernard Leste Nuno de Esportes Natura Grudada Lá depois de Esportes Nuno de Esportes Acho que ela quer levar a bola para casa. Ela é até persistente. Ela é até persistente. 2 a 1 até aqui Quem será que vai vencer esse amistoso? 2 a 1 até aqui Eu quero essa goleirinha no meu time Arnaldo Olha o gol O time de Minas Novas empata o jogo Haja coração 2 a 2 Arnaldo O time de Minas Novas empata o jogo O time de Minas Novas empata o jogo Eu quero essa goleirinha no meu time Arnaldo. Minas Novas vira o jogo, agora três para Minas Novas, dois para o Vlec. 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 Que menina afiada em Arnaldo. Três para a Virgem da Lapa, três também para Minas Novas, tudo igual. Haja coração! Com esse jogo emocionante, dá até para comer uma pipoquinha. Haja coração! Eu quero essa goleirinha no meu time Arnaldo. Eu quero essa goleira no meu time Arnaldo. Será que o treinador Tomás vai mexer no time Arnaldo? Mexe no time aí, Tomás. E aí, eu quero essa goleira no meu time Arnaldo. O que foi isso, seu juiz? 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 O que foi isso, seu juiz?